Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje tá muito top porque simplesmente o Flup, isso mesmo, ele acabou caindo contra a guilda dele. A line da guilda dele aí, rapaziada, foi uma partida muito top e o Flup estava com 28 buias seguidos. Será que dessa vez ele acabou vacilando e perdeu esses buias? É isso que você vai conferir aqui nesse vídeo, beleza? Então deixa o like no vídeo, compartilha pra geral porque tá muito top. O time da guilda dele joga muito bem, rapaziada. Teve farpas, teve muita coisa aí, então vamos conferir aqui agora. Você demite os quatro? Não, demiti não. Porra, não é tá em live, tem que demitir, mano. Mas é pro player, calma aí. Mas eles são peladores. Qual que é o melhor? Aí, chat. Flup. Ah, não, acho que não. Já pode gravar aí já, mano. Pode começar pra clipar aí já. Flup versus a Flup nox inteira. O que será que deu, chat? O V, 32? Não, inteira não, né? Verso o melhor squad da Flup nox, talvez? Eu já matei algum ruizinho. Salveu, salveu, salveu. Calma, tem que analisar essa kill. Aí ele é tudo, frente, 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 tudo. Aí ele é, frente, frente. Costa o último, costa o último, costa o último. Costa o último, com a central, com a central, com a central. Matei. Vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando, Corinthians. Olha lá, ele, Alessandro. Treinando muito, muito. Sou pai de vocês, mano. Vocês tem que lembrar disso. Ó, Caiadas, Cauê, JD e Hirtley. Sou pai dos quatro, mano. Sou pai dos quatro. Ah, é eles aí, agora eu tô vindo. Não. Por que ninguém fosse o... Ah? Sou na última. Valeu. Não, esse você quer dar, você é f... Valeu, Cani. Tamo junto. Não, esse você quer dar, você é f... Não, esse você quer dar, você é f... Não, não. Sai, sai, pô. Eu tô de AK, sai de pistola, sai, pô. Você é f... Você é f... Não, 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 morre, não. Não, eu vou pra trás, mano, ó. Volto, volto, volto. Subindo aí, Flup. Não tirou esse. Pnei, pnei. Não, Flup, entregou. Cadê aí, Flup? Sobe, sobe de volta. Vem pra cá, vem pra cá. Relaxa, vai dar a mão, vai dar a mão. Relaxa, vai dar a mão, vai dar a mão, relaxa. Eu tô dentro pra entregar, eu tô dentro pra entregar. O Bagno, entregar, viado. Olha lá, o Flup. Mano, tive que entregar junto com ele, né, mano? Ele deu, nossa, um tiro. Eu pedi um ninja preto, ninja preto aqui, ó. Um tiro aqui, ó. Ah, não pedi. Juro, não é uma brincadeira. O Bagno. Ah, mano, eu falei que eu queria entregar. Entregando, viado. Caraca! Ai! Eu avisei, pelo menos, mano. Rapazinha, já vai deixando o likezão aí, geral, que não deixou ainda. Valeu pra dar aquela força. Se inscreveu no canal que não foi inscrito, mano. Já tira uma notificação pra não perder a live. Agacha, agacha, pra eles não virem. Ah, não, não. Se queria pegar perto do tranquilinho, viado. Calma, calma, mas tá jogando sério, cara. Não, mano. Joga sério, viado. Tá correto, mano. Ah, tá jogando sério. 3,5. 3,5. E tem um colado na casa de Baobau. Veneza. Não, tá uns 4,5. Tá uns 4,5. Tem ninguém colado na casa. Já, vem, vem. Pula esquerda aqui, Flup. Já fui. Pula, 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 meteu. Sem, 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 com a minha roupa. Pra você comer roupa. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Um tiro no bar, um tiro, um tiro no bar. Meu, cadê oigung? Para aqui, mano. Há um Generador, viado, viado. Ah, tá, mano Falei pra vir agachado, viado Eu e o Bagu não vejo, viado Porra, mano Joga sério, mano Não quero perder não, mano Por favor, mano É sério, cara É sério, cara Então vamos Para aí, para aí Bora aí, mano O Flup já ativou o modo sério E já ficou tiltado Porque o time dele Tá vacilando bastante E vou subir em cima De algum orifício grande Pra gente pegar a cover Do Flup Joga comigo, Bagu Joga comigo Já é, mano Já é, mano Mata o cara, Flup Só um, mano Quê? Mata o cara, só um Como assim? Não lembrou não, mano Tem direito de ir pro lado Tá fazendo bomba Não, ele só vai ficar aqui, ó Calma, calma Tô dando cover Vai estar no cover Fiquem tranquilos, bebês Nossa, Sael vai entregar Vamos levar a visão do KV, pô Vamos levar a visão do KV Boa Vamos levar a visão do suporte Vamos dominar o meio aqui, Bagu Vem cá Tem esquerda, KV? Você sabe que tem esquerda? Mano, não, não Não tem esquerda Vamos pegar a drop aqui Vamos pegar a drop aqui Já domina o container longo aqui também F***-se Já domina o container longo também Vai, f***-se Viu o que é no drop? Graça, graça Já pega o container longo Eu desci, viu? Pera, acho que eles vão jogar pra direita Fica pra direita Já tô recebendo alguma coisa grande já Não jogar no Sael Se jogar lá eu falo Fala, trechão Pode ter um base, viu, mano Ó, passou um pra esquerda Dois, dois Pézinho, pézinho, Bagu Vai tomar na direita Vai tomar do L Vai tomar do L Eu vi, eu vi Dei meu M2 ali, velho Tava tirando 40 Jogou dois pra direita, KV Os três, três pra direita KV, você vai fazer o jogo KV, você vai fazer o jogo Pula, pula, pula Costa, costa Vem um Vira, costa, vira, costa Vira, costa Pé, tem outro Pé, tem um aqui Meu pé tem dois, viado Um tiro de azul Caralho, me cagou no 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 Besh, mano Ah, entreguei, viado Tô jogando mal, mano Cagou, filho Vamos pegar safe Vamos pegar safe Vira, desce Desconto todo mundo, viado Como é que não perdeu, mano Eu ganhei meu X1 E ainda deixei o outro De vida Era dois costas, viado Nada, Nine Pior que não Eu quero remake Vou derrubar um Ah, engastei meu gelo Vendo Foi mal, foi mal Pega a drape Mano, cês comenta direita Não contou Estourou o barril Estourou o barril de um Tem um direita solo Tem um direita solo Não, tem um colado comigo aqui Diabo, diabo É solo, cês comenta direita Solo, solo Tem dois em cima da plataforma Não contou, não contou Cês comenta, cês comenta Cês comenta agora Agora contou Amassa ele, amassa ele Cês comenta nele, cês comenta nele Ai, mano, lógico Tô no meu pé, tô no meu pé Tem um aqui, Cauê Tem um aqui, Cauê Tem um aqui, Cauê Tem um aqui, Cauê Não, eu quis, nasceu, né Só, Cauê Dá pra clicar, Cauê Não dá, não dá Dá, confia Clicou no meu pé agora Chegou no meu pé, chegou no meu pé Pô, porque comigo um Tem um comigo aqui também Tem um comigo aqui também, aham Já é Tá trancada, tá trancada, comenta trancada Não, trancada não, não, trancada não Jogou, jogou Eu vou ele aqui, eu vou ele aqui, eu vou ele aqui, eu vou ele aqui, Cauê Eu vou ele lá, viado Só dois aqui, pode dar uma volta Pode dar uma volta Pode dar uma volta, pode dar uma volta E o outro tava na esquerda Vem, Cauê, vem aqui, Cauê, vem aqui, vou matar ele Vou matar ele aqui Você tá à esquerda, outra esquerda Você fica até na esquerda Você fica até na esquerda Você fica até aqui, viado Eu tomei um tiro na cara, mano Tomou mesmo Viado, o cara me cagou, mano Meu analógico bugou, viado Vai dar c****, mano Vai dar c****, mano Caralho, me cagaram, mano Caralho, perdeu pra Flopinocos, gente Vai perder pra minha guilda, troca Eu tenho que sair da guilda Vou sair da guilda, mano Pede RB, pede RB RB O dobrou nada Foi isso mesmo que acabou acontecendo O time do Flop acabou perdendo aí para o time da guilda dele Olha isso, rapaziada O dono da guilda tomou um sacode aí pro time principal lá da line dele, né E hoje tem guerra de guildas Vai ser muito top também É bem provável que esse time aí do CS vai jogar esse modo Aí o Flop também vai jogar ali com o seu time, provavelmente, né Então, rapaziada, se tiver alguma coisinha sobre guerra de guildas Eu vou trazer aqui pra vocês também O Flop geralmente aceita o pessoal lá na guilda dele, tá Então, se você quiser participar Você tem que mandar lá, tá E quando alguém é removido Ele já aceita uma pessoa automaticamente Então, acesse o canal dele também Que ele faz lives aí Todos os dias da semana Eles não aguentaram ali E querem pedir revanche, cara Nossa, o time dos moleques aí amassaram bastante E o Flop estava jogando somente com um aleatório, tá Porém, eu acho que isso não influencia muita coisa não, rapaziada Apesar que uma pessoa no time faz diferença Porém, é o Flop jogando O Bagno, o Cauetê Os moleques manjam muito do CS ranqueado Também eles jogam todos os dias, né Mas isso daí não foi nada, né Porque eles acabaram perdendo a partida Mas esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se gostou, deixa o likezão Inscreva-se no canal E compartilha pra geral Tamo junto Valeu, falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau